Olá, e aí? Tudo bem com você que está aí do outro lado assistindo esse vídeo? Tudo bem com você? Bom, esse sou eu dois anos depois. Eu estou conversando com você que está aí assistindo o meu vídeo anos depois de eu ter postado ele. Então, eu vou te explicar muito bem o que aconteceu. Olha, logo assim que eu postei esse vídeo, que eu publiquei esse vídeo do Divina Panela, eu tive centenas, dezenas de milhares de acesso nesse vídeo. As pessoas gostam de vídeo de panela, gostam de acompanhar vídeo de coisa para casa, né? Pois é, aí deu uma acalmada. Depois, agora, por conta da pandemia, sabe aquele comercial que vocês veem falando que buscas por sites de compra teve milhares de acesso? Busca por compras na internet teve milhares de acesso? Busca por horta teve milhares de acesso? Então, um desses milhares de acessos é um dos meus vídeos também, gente, que é o vídeo da Divina Panela, onde você acabou de assistir o meu vídeo da Divina Panela, né? Que, ó, só para vocês terem uma noção, eu gravei esse vídeo tem dois anos. Eu gravei ele em 2018, ele já tinha atingido 100 mil visualizações já, e só nesses últimos dias de pandemia, agora, ele foi para 20 mil visualizações, depois de dois anos. Ele nunca fica velho esse vídeo, gente. Aí, resumidamente, vou falar para vocês aqui uma coisa. Ao Divina Panela, a loja Divina Panela, não existe mais. Fechou. Encerrou as atividades. Não existe, gente. Essa loja Divina Panela encerrou as atividades. Não existe mais. Entendeu, gente? Era essa lojinha aí, bem simples, como vocês viram. Eles até tentaram depois, levou ela para o centro da cidade, depois para um outro lugar, e acabou que ela voltou para esse mesmo lugar onde vocês assistiram aí, entendeu? Eu fui lá depois tentar gravar outras vezes, mas não deu certo, não encontrei a dona de lá. E hoje, hoje, em 2020, esta loja Divina Panela não existe mais, gente. Acabou, não existe mais. Eu quero agradecer imensamente o carinho de vocês. Olha, eu passo assim, nos últimos dias, todos os dias, chega no mínimo, gente, fora de brincadeira, no mínimo, sem mentir aqui para vocês, 50 comentários, o mesmo tipo de comentário, falando assim, eu quero comprar, como é que eu faço? Eu quero comprar, como é que eu faço? Eu quero comprar, como é que eu faço? Gente, as pessoas nem leem o que eu já respondi. Mas eu vou sentar aqui quantas vezes for possível para responder para vocês. Gente, esta loja Divina Panela não existe mais. Encerrou as atividades, não existe mais, acabou, final, entendeu, gente? Eu não tirei o vídeo do ar, porque eu trabalho com isso. E o YouTube nos pune, os pune quando a gente tira um vídeo do ar. E se eu continuo tendo visualizações nele, não tem por que eu tirar o vídeo do ar. Mas eu queria falar aqui para vocês que assistiram e chegaram no meu canal através do vídeo da Divina Panela, onde comprar panela, que esta loja acabou, não existe mais. Eu já gravei aqui outros vídeos, gente, também explicando que eu não sou dono dessa loja, entendeu? Eu apenas fui lá filmar essa loja, entendeu, gente? A Aida também já mandou uma mensagem lá para a dona da loja, que eu consegui achar ela, né? Ela até se assume como ex-Divina Panela, que eu vi lá, né? Que ela não tem mais nada da Divina Panela, entendeu, gente? Então, esta loja aí Divina Panela não existe mais. Eu tentei entrar em contato com ela para ela me dar uma outra explicação, né? Se ela quiser, ela me responde e eu gravo aqui outro vídeo e depois falo para vocês. Mas eu queria agradecer mesmo você que me encontrou por esse vídeo. Te agradecer mesmo por você ter assistido o meu vídeo, por você ter se inscrito aqui no meu canal, por você ter chego aqui no meu canal através desse vídeo. Muito, 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 muito obrigado, entendeu? Mas, infelizmente, essa loja Divina Panela não existe mais. Até esse momento, quando eu fui lá, eles também não enviavam até onde eu fiquei sabendo, não enviavam para fora da cidade, não, pelos correios, não, entendeu? Mas eu até pensei assim que eles poderiam enviar, mas, enfim, a loja acabou fechando, viu, gente? Como vários outros lugares, vários outros estabelecimentos, entendeu? O que é uma pena, né, gente? Olha, gente, se as pessoas soubessem mesmo assim trabalhar assim mesmo, sabe, com a internet mesmo, gente, uma loja como essa que eu mostrei aí ia vender muito para vocês, ia vender muito, 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 porque o que tem de comentário de gente querendo comprar, de gente querendo comprar, meu Deus do céu, nossa, eu fico demais agradecido, gente, porque eu fui lá e fiz o meu papel. Meu papel era o quê? Gravar, mostrar a loja para vocês, mostrar aquela belezura de loja para vocês. Fiz o meu papel, né, ajudar eles, né, divulgando a loja deles. Aí, a outra parte de venda era com eles, né, mas que infelizmente, infelizmente, nesse ano de 2020, a loja já encerrou as atividades. Até o presente momento, essa loja Divina Panela não existe mais. Uma pena, né, gente? Tinha panelas muito bonita lá, entendeu, gente? Aí, eu tenho que falar aqui outra coisa para vocês, gente. Ó, tem todos os meus vídeos de loja, mostrando loja, foram para frente agora na pandemia. Uma coisa de louco, porque como eu já expliquei aqui para vocês, esses videozinhos assim, é, onde comprar panela, não sei o que, loja, todos os meus vídeos de loja foram para frente, gente, agora, depois da pandemia. Continuou tendo mais visualização ainda, porque as pessoas estão buscando muito, estão buscando muito compras em lojas virtuais, né? Então, gente, tem um outro videozinho aí meu, onde eu vou lá no Neves, Neves Supermercados. É Neves Supermercados e é Neves Magazine, onde eu vou no Neves Magazine e mostro panelas para vocês. Depois, tem um outro videozinho também, onde eu estou usando pela primeira vez minha panela de ferro que eu comprei lá no... Foi uma parceria que eu fiz, eu paguei um pouco, gravei um vídeo lá e ela me deu uma outra porcentagem lá do Neves Magazine, entendeu, gente? Aí eu quero falar para vocês, que teve algumas de vocês que mandaram eu voltar no Neves. Gente, outra coisa que eu quero falar para vocês, o Neves Magazine voltou lá para a cidade deles. O Neves Magazine não está mais aqui na minha cidade, entendeu? Eles eram de fronteira, que é uma outra cidade aqui próximo e eles voltaram para a cidade deles, entendeu, gente? Aí tem um outro rapazinho lá nessa cidade que é responsável pelo marketing do Neves Magazine, que não sou eu, não sou eu, entendeu, gente? Eu apenas ia lá na loja e visitava a loja e mostrava aqui para vocês. Ia lá na loja, visitava a loja e mostrava aqui para vocês. Ela me dava alguns mimos, algumas coisas sim, mas o meu papel era apenas ir lá, mostrar, filmar a loja e mostrar aqui para vocês, certo? E hoje em dia, neste ano de 2020, o Neves Magazine também não existe mais aqui na minha cidade. Em Frutal, Minas Gerais, essa loja aí que eu mostrei, o Neves Magazine, acabou também aqui na minha cidade. Não existe mais, gente. Não, não existe mais, entendeu, gente? Aí, e algumas pessoas ainda continuam me perguntando da loja de R$1, se eu sou dono da loja de R$1. Não, gente, não sou dono também da loja de R$1, não. Aí tem um vídeo meu também de uma loja de R$2,50, né, gente? Aí, lá do mundo das utilidades, né, gente? Deixa eu falar para vocês mais uma vez também do mundo das utilidades, gente. Essa loja aí, quando eu mostrei ela, lá era R$2,50, depois foi para R$2,75 e agora o preço lá é R$3. E por causa da pandemia, lá tem escalas de dias também para você estar podendo entrar na loja, viu? E hoje em dia também, gente, não é mais R$2,50 como eu mostrei no vídeo. É R$3,00, entendeu, gente? É que esses vídeos eram antigos e agora as pessoas estão encontrando esse vídeo novamente. Agora eu tenho mais uma coisa sobre vídeo de loja para falar para vocês, gente. Vocês também começaram a assistir demais um vídeo meu onde eu fui numa loja de um homem que ele faz coisas de madeira, né? Peças de madeira, né? Gente, eu fui assim... Eles foram legal comigo lá o dia que eu fui lá. Me deu até um negócio ali de um chaveirinho de a gente colocar chaves. Só que, gente, eu mandei depois solicitação para eles no Facebook, né? Para ser amigo deles, etc e tal. E eles nem aceitaram a minha solicitação. Eles são evangélicos, gente. Eu não sei se, assim, às vezes eles, por ser evangélico, não quis ter nenhum tipo de contato mais comigo, entendeu, gente? Eu fiquei até com um pouco de vergonha de ter ido lá, né? Porque talvez eles não queriam que um gay mostrasse a loja deles. Que um homossexual mostrasse a loja deles, né? Por eles serem tão evangélicos, assim, fervorosos. Mas eu fui lá e mostrei. E este vídeo também deu um boom, assim, ultimamente. Ele está tendo muitas centenas, dezenas de milhares de visualizações. Eu até estou criando coragem para ir lá nesse dono dessa loja, conversar com ele de novo. Para ver, né, se eu posso gravar. No máximo, ele só pode me dar uma esporrada de lá para me colocar de lá para fora, né, gente? Mas, enfim, né? Aí, ah, e esta loja também mudou deste lugar onde eu fui. Tem alguns comentários lá, dessa loja aí de madeira, né? De madeira aí. Esta loja não existe mais neste lugar. Ela mudou para outro lugar, entendeu, gente? E eu nem voltei lá novamente, porque como eu acabei de falar aqui para vocês, o dono de lá não aceitou nem a minha, o meu pedido de amizade no Facebook, né? Então, não quero ficar forçando uma amizade, já que ele não quer ser meu amigo, entendeu, gente? Fui claro, respondi tudo que vocês tinham dúvida aí, gente. A loja Divina Panela não existe mais, encerrou as atividades. O Neves Magazine não está mais aqui na minha cidade, voltou para a cidade deles de origem, e lá quem cobre o Neves Magazine é um outro rapaz, entendeu, gente? A loja de R$1, eu não sou dono da loja de R$1, de R$1. Inclusive, gente, essa loja também de R$1 fechou logo depois que eu fui lá, porque não tinha movimento lá, e o dono era lá de São Paulo, então essa loja também não existe mais. A loja de R$2,50, ela hoje em dia é R$3, passou de R$2,50 para R$2,75, depois R$3, e agora, por conta da pandemia, tem uma escala de funcionamento, não é todo dia que lá está aberto, entendeu? Mas eu quero agradecer demais o carinho de vocês por me assistirem, por se inscreverem no meu canal, vocês que chegaram através desses vídeos. Fica aqui meu agradecimento e muito, muito, muito mesmo, meu muito obrigado mesmo a todos vocês, gente. Muito obrigado mesmo, do fundo do meu coração. Eu espero que vocês continuam e continuem inscritos aqui no meu canal, e sempre que eu tiver algum vídeo assim de loja para mostrar para vocês, eu gravo o vídeo, eu venho aqui e mostro para vocês. Combinado? Ok? Muito obrigado mesmo, tá? Espero ter respondido todos vocês, gente. Aí, eu fico assim, pensando assim, gente, eu fico respondendo sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, mesma coisa, mas por que você responde, Fiorello? Porque eu não quero deixar as pessoas no vácuo, entendeu? Então, eu fico respondendo todo mundo e ainda vim aqui gravar um vídeo para falar assim, gente, a loja Divina Panela, onde vocês me encontraram, assistiram esse vídeo, essa loja não existe mais, acabou, entendeu, gente? Encerrou as atividades, fechou a loja, gente. Espero ter sido claro com vocês, muito obrigado pelo carinho, por vocês se inscreverem no meu canal, muito obrigado mesmo, gente. Curta esse vídeo e se inscreve no canal se você não for inscrita ou inscrito, gente. Beijo, até daqui a pouco.